Santo do dia 24 de junho Solenidade do nascimento de São João Batista Quando falamos do santo do dia de hoje estamos mencionando o grande anunciador do reino e também denunciador dos pecados No dia de hoje se celebra o nascimento de São João Batista que foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas do rei Herodes Vamos conhecer sua história e sua oração? Então, nesta data celebra-se com alegria o nascimento de São João Batista Santo do dia de hoje, juntamente com a Santíssima Virgem Maria Este é o único santo que tem seu aniversário de nascimento recordado pela liturgia São João Batista nasceu seis meses antes de Jesus Cristo, de quem era primo Além disso, São João Batista teve seu nome revelado a seu pai por um anjo Zacarias, pai de João, rezava muitos anos para ter um filho com sua esposa Segundo estudiosos, possivelmente São João Batista, após a idade adequada teria participado da vida monástica em uma comunidade rigorista Esta estaria à beira do rio Jordão ou do mar morto E lá o santo do dia vivia em oração e profunda penitência Esta conclusão pode ser tida após a leitura do texto de Mateus que diz João usava um traje de pelo de camelo com um cinto de couro à volta dos rins Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre O que tornou São João Batista tão importante na história do cristianismo É o fato de ter sido ele quem preparou o caminho do Senhor por meio de pregações Que conclamavam os fiéis à mudança de vida e também ao batismo de penitência O que lhe dá o nome de Batista Além disso, São João Batista foi o último profeta a anunciar o Messias As Sagradas Escrituras já nos ensinam Eu vos batizo na água, em vista da conversão Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu Eu não sou digno de tirar-lhes as sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo Mateus capítulo 3, versículo 11 Além disso, os evangelhos nos trazem a revelação da inauguração Da missão salvífica de Jesus Cristo Que ocorre a partir de seu batismo Recebido pelas mãos do precursor São João Batista E também da manifestação da Trindade Santa São João Batista, ao reconhecer Jesus e o apresentar como Cristo Deu continuidade à sua missão em sentido descendente De forma que somente o Messias aparecesse Celebramos o nascimento de São João Batista no dia de hoje Por toda a sua história de anunciador do reino E de denunciador dos pecados Suas atitudes levaram à prisão e à morte Mas ele morreu na santidade e foi reconhecido pelo próprio Jesus Cristo Em verdade, eu vos digo Dentro dos que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João O Batista Mateus capítulo 11, versículo 11 São João Batista, rogai por nós Oração para São João Batista Com muita fé, repita a oração para São João Batista Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus nosso Pai, celebramos hoje o nascimento de São João Batista Pela força da vossa palavra, convertei os nossos corações Doce, sonoro, ressoe o canto Minha garganta faça o pregão Solta minha língua, lava a culpa Ó São João, anjo no templo do céu descendo Teu nascimento ao Pai comunica De tua vida precara fala Teu nome explica Súbito, mudo de teu Pai se torna Pois da promessa Incleu, duvida Apenas naces renascer Fazes a voz perdida Da mãe no seio, calado ainda O rei, presentes num outro vulto E a mãe revelas o alto mistério de Deus oculto Louvor ao Pai e ao Filho no gênito E a voz, Espírito, honra também Dos dois provintes, com eles sois um Deus Amém